Vecna, o lixe que ascendeu a semi-deus, depois a divindade maior e retrocedeu a semi-deus, é um vilão verdadeiramente malévolo. Olá aventureiros do Grimório do Goblin, hoje iniciaremos uma nova série sobre vilões do D&D. E nosso primeiro protagonista é ninguém menos que Vecna, que ganhou notariedade no lendário cenário de campanha Greyhawk. Greyhawk, o cenário original de D&D criado por Gary Giggas, deu origem a muito dos heróis e vilões que todos nós amamos. Vecna começou com uma simples coleção de itens mágicos, mas sua trajetória o transformou em um dos vilões mais icônicos do mundo de Dungeons & Dragons. A história de Vecna é uma homenagem a Jack Vance, autor de Dying Earth, cujas obras inspiraram os primeiros passos do universo de D&D. Ao contrário de muitos monstros do jogo que tem raízes na mitologia e no folclore, Vecna é uma criação original para o cenário de Greyhawk, com uma história rica e em constante evolução. Preparem-se, pois entraremos nas profundezas da malícia de Vecna. Talvez você se lembre de Vecna, de seus episódios favoritos de Critical Role, ou até mesmo da sua aparição recente em Stranger Things. Ou, quem sabe, você já tenha cruzado caminhos com os artefatos lendários da A Mão e o Olho de Vecna, que apareceram pela primeira vez em 1976, no Suplimento 3, Eldritch Wizardry. Esses artefatos são os vestígios da alma e de um lítio antigo, tão poderoso que conseguiu infundir sua mão com poderes terríveis, permitindo que ela sobrevivesse mesmo após seu corpo morto-vivo ter desaparecido. A história de Vecna remonta à segunda edição do jogo, quando ele se tornou o foco de três aventuras memoráveis, Vecna Lives, de 1990, Vecna Reborn, de 1998 e Die, Vecna Die, dos anos 2000. Essas aventuras revelam uma história repleta de mistério, contradições e desinformação, que apenas adicionam à aura eligmática de Vecna. Este é o tipo de mitologia que adoramos, e você é encorajá-lo a incorporá-la no seu próprio jogo de RPG. Vecna, no início, era humano ou talvez meio elfo, e nos registros de Greyhawk, era conhecido por ser um mago incrivelmente poderoso e implacável. Ele usava suas habilidades mágicas para construir e dominar um vasto reino, e alguns acreditam que suas ações foram responsáveis pela criação do deserto brilhante. No entanto, à medida que a idade o alcançou, Vecna se recusou a aceitar a mortalidade. Ele buscou, incansavelmente, meios de transcender a morte, seja por meio de um misterioso feitiço, maldição dos deuses ou segredos proibidos ensinados por ninguém menos que o senhor demoníaco Orcus. Ao se tornar o Lich perfeito, Vecna alcançou um poder inimaginável. O corpo de Vecna eventualmente se deteriorou e diminuiu, mas ele permaneceu no plano material de Greyhawk, onde era conhecido como o Maior dos Liches. Seu nome tornou-se Tabu, e as pessoas tinham medo até mesmo de pronunciá-lo com receio de invocar seu terrível poder. Conhecido como o Sussurrante, o Mestre do Trono das Aranhas, o Rei Imortal e o Senhor da Torre Corruída, Vecna encontrou um jovem meio-demônio que desejava tornar seu aprendiz. Ignorando os conselhos contrários, ele o treinou e esse aprendiz acabou sendo conhecido como Azerak, ou Azarak. Com o tempo, Azerak se tornaria uma figura icônica por si só, desempenhando um papel importante na aventura, Tomb of Annihilation. A história de Vecna não para por aí. Ela se torna ainda mais intrigante quando ele contrata Cache o Sanguinário, para ser seu tenente e governar seu reino. Cache recebeu uma espada mágica incrível chamada de a Espada de Cache, forjada a partir do ferro de uma estrela congelada e banhada nas chamas do sol de Greyhawk. Essa espada não era apenas uma arma mágica, mas também consciente e malévola. Ela sussurrava a Cache que ele era superior a Vecna e deveria destruir seu mestre para reivindicar o trono. A batalha épica entre Vecna e Cache é envolta em mistério e nenhum observador sobreviveu para contar o que realmente aconteceu. O resultado foi a queda da Torre Negra de Vecna e a descoberta dos artefatos lendários, a mão e o olho de Vecna. O paradeiro de Vecna permaneceu incerto por algum tempo, até que foi revelado que ele foi banido para o domínio do medo. Enquanto isso, a mão e o olho de Vecna continuavam a espalhar o mal pelo multiverso, sendo impossíveis de destruir. Com Vecna partindo, Azerak estava pronto para assumir o Império, mas, em vez disso, escolheu seguir seu próprio caminho, obcecado em se tornar um Lich. As lendas de Vecna e seus artefatos começaram a ganhar adoração em Greyhawk, dando origem a um culto crescente. Após um longo processo, Vecna ressurgiu como um semideus menor, ávido por se tornar uma divindade maior. Para alcançar esse objetivo, ele exigia adoradores e lançou um plano para se tornar a única divindade adorada por meio de artefatos mágicos espalhados por todo o mundo. Esse é o enredo principal de Vecna Lives, uma aventura cheia de suspense e surpresas, projetada para ser conduzida como um filme de terror. Vecna é um antagonista tão formidável que os mestres de danjos são encorajados a tratá-lo com a seriedade que ele merece. O que torna Vecna Lives ainda mais fascinante é que o destino no mundo não está selado, os jogadores têm a chance de salvá-lo ou de permitir que Vecna triunfe e mude o curso da história para sempre. E você, já encontrou Vecnas e suas aventuras? Responde pra mim aqui nos comentários!